Quem disse que vi na H&M é perda de tempo, então estou acompanhando aqui a Thaísa e resolvi fazer um videozinho porque eu não tenho muita função aqui nessa loja, porém, otimizarei o meu tempo para passar uma mensagem interessante para vocês sobre como gamificar a sua vida. Então, o conceito da gamificação é uma das formas mais poderosas de você conquistar coisas na vida. Se você trabalha bem com as bases e os conceitos da gamificação para a adoção, por exemplo, de novos hábitos positivos, você tem muito mais chance de conseguir fazê-lo de uma maneira mais leve, divertida e eficaz também. Então, eu vou trazer alguns elementos aqui para ver se faz sentido na sua busca de consolidação de hábitos mais positivos no seu dia a dia. Então, um dos princípios básicos da gamificação é você ter a visão de evolução mais tangível na sua vida. Então, aquela questão de avançar as fases, né? Eu tenho até um curso sobre rituais para o corpo, para a mente, para a alma, com mais de 20 práticas para você adaptar e consolidar em função do seu contexto. E aí, se você adotar um mindset de... É bonitinho, chegou! Se você adotar um mindset de cada uma dessas práticas, você ir testando num dia, ir testando numa semana, ir testando num contexto, ir adotando, hackeando ali para a sua necessidade pontual, você tem mais chances de conseguir evoluir com aquilo dali. Por quê? Você vai vendo a adoção contínua e você... Acabei de tomar um esforro ali que eu não posso pegar outras pessoas para a câmera. Então, a questão de adotar pequenos passos, pequenas práticas, uma de cada vez, você vai ter muito mais chances de consolidar esse hábito, tá? Uma outra prática é a questão da competição. Aqui tem vários aplicativos aí, como o Fitbit, né? Que você tem aquele medidor de passos e exercícios. Ou o próprio Apple Watch aí, com alguns aplicativos da Apple, onde você consegue também se comparar a outras pessoas. Então, entrar numa gamificação de performance, onde, dependendo do número de exercícios que você faça no dia, ou de tarefas específicas, você vai conseguir comparar a sua evolução com outras pessoas e entrar num mecanismo aí de competição saudável também, que pode te estimular a seguir em frente e avançar com a adoção de novos hábitos. Além disso, uma outra característica super importante é a questão da diversão. Você adotar um hábito com muito mais leveza, tranquilidade, né? E brincar, se divertir ao longo do caminho. Isso vai te ajudar também a adotá-lo de maneira mais fácil, né? Um outro conceito também ligado à questão da competição é a comunidade. Porque se você faz parte de um clube, de um grupo de pessoas que entram num acordo de vamos fazer juntos esse desafio, vamos tentar adotar juntos essa prática, você tem mais chances também de consolidá-lo, porque você vai se sentir parte de um todo, né? De um coletivo que está em busca de um objetivo único. Então, por isso que os grupos de corrida dão tão certo, né? Grupos de meditação também dão tão certo. Então, você pode, dentro dessas práticas e novos hábitos que você vai adotar, você pode encontrar grupos, encontrar tribos, onde você, se juntando, tenha maiores chances de mantê-lo, né? Depois dos primeiros passos aí da adoção. E, por último, um outro ponto super importante da gamificação é celebrar. Então, você, sempre quando passar de fase, ou sentir que consolidou algo, ou sentir que conquistou o seu objetivo, celebre, né? Se dê de presente, esses pequenos momentos aí de celebração, você sentir que conquistou algo importante aí na sua jornada de adoção de novos hábitos, ou reinvenção de carreira, ou o que for que você queira gamificar na sua vida. Então, esse conceito, eu trouxe aqui, por exemplo, de novos rituais, novas práticas que você pode adotar pela manhã, como, por exemplo, uma melhor alimentação, né? Ou, como, por exemplo, você conseguir tomar um banho gelado, ou você ter a adoção aí da escrita criativa, ou você ouvir podcasts, ou você ler páginas de um livro, ou você fazer exercícios de visualização, enfim, tudo isso você pode gamificar, mas também outras áreas da vida, você entendendo esses conceitos básicos que eu trouxe, da evolução, da competição, da diversão, da celebração, sem dúvida nenhuma. Há vários outros aspectos, mas esses daí foram os que me ajudaram também a brincar com essa gamificação e ter uma chance maior de consolidar esses hábitos. Então, espero que tenha feito sentido para você. Se fez sentido, compartilhe esse vídeo com a galera e dá uma olhada também nos outros formatos de transformação que eu venho ajudando várias pessoas a reinventarem suas carreiras com mais qualidade de vida. Beleza? Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho